Foi assinado hoje o contrato de concessão do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. O consórcio vencedor do leilão, feito em novembro do ano passado, vai administrar o aeroporto por 25 anos. Depois disso, a administração volta para o governo federal. Estão previstos investimentos de mais de 5 bilhões e meio de reais. O Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, conhecido como Galeão, tem capacidade para quase 18 milhões de passageiros por ano. Com a concessão, a expectativa é que esse número chegue a 60 milhões em 2038. O prazo de concessão ao consórcio formado pelas empresas Odebrecht e a operadora do aeroporto de Singapura é de 25 anos. Depois disso, a administração volta para o governo federal. O investimento previsto é de mais de 5 bilhões e meio de reais. Vão ser construídas 26 pontes de embarque e desembarque, 1.850 vagas de estacionamento já em 2015 e outras 2.640 até o fim da concessão. O pátio de aeronaves deve ser ampliado até abril de 2016 e as instalações para o armazenamento de cargas também. Além disso, outras reformas vão ser sentidas a curto prazo pela população, como reforma nos banheiros, sinalização e o acesso à internet de graça. Vai ter mais investimentos, outros empresários realmente, porque aqui é 24 horas o aeroporto. Então eu acredito que vai melhorar muito com o investimento. Se eles pegarem o padrão dos aeroportos internacionais aqui, vai ficar bem melhor. A gestão com foco é fundamental. A melhoria dos aeroportos faz parte da política de concessões do governo federal. Até agora, já foram concedidos seis aeroportos à iniciativa privada. Além do Galeão, já foram concedidas à iniciativa privada os aeroportos Juscelino Kubitschek, em Brasília, Confins, em Minas Gerais, Viracopos, em Campinas, São Paulo, Guarulhos, em São Paulo e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Uma política que terá um efeito de estimular a produção de aviões no país e certamente robustecer a Embraer. Uma quantidade imensa de pessoas que nunca tinham utilizado este meio de transporte, para os quais antigamente as pessoas se vestiam, se arrumavam para ir no avião. Hoje, é um meio de transporte do povo brasileiro. E por isso, exigiu de nós, e exigirá sempre de nós, um nível de tratamento de um aeroporto que passou a ser um transporte de massa, e não um transporte de uma camada de privilegiados. Durante a solenidade de assinatura da concessão, a presidenta Dilma Rousseff se emocionou ao lembrar a volta ao Brasil dos exilados durante o regime militar e que desembarcaram no Galeão. Esse aeroporto tem o nome de um dos maiores poetas desse país. E o samba do avião é, de fato, uma das suas músicas mais famosas. É, de fato, uma homenagem aos exilados. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto, estaremos chegando ao Galeão. É uma síntese perfeita do que a saudade do Brasil, a lembrança do Brasil. E, melhor de tudo, voltar ao Brasil chegando ao Galeão. Desculpem a emoção. Mas, de fato, eu tenho certeza, numa homenagem aos exilados, que as almas cantaram. E, na alma canta, vejo o Rio de Janeiro... E, na alma canta, vejo o Rio de Janeiro... E, na alma canta, vejo o Rio de Janeiro...